Ultimamente tem aparecido muitos lutadores americanos, mais especificamente, que têm se destacado muito nesses campeonatos sem kimono lá fora. Verdade, verdade, verdade. O senhor tem visto algum desses lutadores? Chegou a conhecer algum? Vi alguma luta assim? Eu vi algumas luta. Os caras estão muito bons. Os caras estão bons demais. Não dá pra enfrentar, não. Eles estão de chave de pé, de calcanhar, de uma maneira impossível. Quanto que a gente fazia? Eu me lembro que há 40 anos atrás, eu pegava todo mundo do jiu-jitsu na calcanhar, porque eles não gostavam, não usavam. Ah, isso não vale, João Ricardo, isso não vale, mas eu tinha pego já. Tornozeiro, joelho não, joelho não. Mas não tinha joelho naquela época, era só tornozeiro, calcanhar e pé. Não tinha americano no pé e não tinha chave de joelho. Quem trouxe isso aqui no Brasil foi o Beto Leitão. Ele foi fazer um... entrar no torneio de wrestling, tinha os russos, ensinaram pra ele, eles trouxeram pra cá, aí eles disseram pra todo mundo. Aí o Brasil ficou conhecido por causa do Beto Leitão. Chave de joelho e americano no pé. E no nosso tempo não tinha isso. Mas eu adorava chave de pé e calcanhar. É, aquela calcanhar que o senhor fala, aquela que o toquinho encaixa aqui, né? É, encaixa de pé, né? Aí, agora os americanos são demais. Eu vejo uma maneira, eu falei, ah, se eu não tá, você vai perder em um minuto. Os caras estão muito bons, estão muito bons em chave de pé, cola queda, né? A guarda, essas coisas, estão muito bons. Porque tiram muito na luta de calção. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a fazer. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a fazer. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a fazer. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a fazer. O que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a fazer.